Salve rapaziada, eu sou o Léo novamente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mano aqui no começo do vídeo, fala pra você deixar o seu like mano, deixa o seu like aí Que hoje tem tutorial de manobra pra vocês Vamos tentar ensinar uma manobra antes da chuva né, porque já tá querendo trovejar aqui mano E vai chover Rapaziada, a manobra do vídeo hoje é o olho A manobra que vocês mais me pedem, como mandar olho, como mandar olho alto, como mandar olho andando Mano, vou fazer uma série ensinando essa manobra pra vocês, fechou? No vídeo de hoje eu vou ensinar a manobra olho parado mesmo, normal Aí mais pra frente eu posso ensinar olho andando, como subir o olho Então deixa no comentário aí qual que você quer aprender, que eu vou tá ensinando vocês aqui Então rapaziada, o posicionamento dos pés pra mandar o olho é o seguinte Então rapaziada, pra mandar o olho e o posicionamento dos pés é o seguinte Ó, o pé da frente, você vai pôr ele bem atrás dos quatro parafusos Você vai pôr ele bem certinho atrás dos quatro parafusos E o pé de trás, cara, ó, ele bem cheio assim, ó, ele bem inteiro Sabe a ponta dos pés, você vai pôr ele inteira ali no tail Aí o procedimento é o seguinte, cara, ó, você vai bater E vai arrastar o pé da frente, cara, ó O pé da frente você vai dobrar ele e arrastar ele até lá na frente, mano, ó Vai fazer esse movimento E depois de você bater, arrastar, você vai fazer o importantíssimo que é pular, velho Você tem que pular pro skate subir junto com você Então, cara, o movimento dos seus pés é esse aqui, ó Bate, arrasta e pula Então aqui, ó, bate, arrasta e pula É esse o movimento, ó Vai treinando aí que eu sei que você vai pegar essa manha Aí depois que você pegou essa manha, já pegou o jeitinho de pular Uma dica muito legal também pra você ganhar equilíbrio Pra ganhar confiança pra mandar manobra o olho Você vai subir em cima do skate e vai fazer isso aqui, ó Vai pular em cima dele Ah, Léo, mas por que que tem a ver? Porque o olho é basicamente isso Você vai ganhar a segurança de pular em cima do seu skate E, consequentemente, você vai ter confiança pra mandar o olho Então, ó, treina isso e vai fazendo isso Ah, Léo, mas eu tenho medo de fazer isso Porque o skate pode espirrar, pode ir pro lado e cair pro outro Tem uma ótima dica também Vai em uma grama Vai em grama Alguma coisa que deixe o seu skate travado No seu skate travado você não vai fazer assim, sabe? Na grama não vai acontecer isso Uma ótima dica também, cara, é o quê? Você segurar em alguma coisa pra mandar alguma manobra, cara Você quer aprender qualquer manobra Segura em alguma coisa e tenta ela Mano, é uma ótima dica também Faz pulando, faz mandando o olho, flip Qualquer manobra que você quer aprender Segura em algo primeiro Vai ganhar confiança E assim você vai aprender a manobra nova Então é isso, rapaziada Depois que você aprendeu a pular em cima do skate Já ganhou confiança em tudo isso Vamos pro principal do olho aqui agora Que é a execução dele Você vai posicionar o meio dos pés assim Como eu já ensinei vocês Bate, arrasta e pula Lembra sempre disso No começo vai acontecer muito isso aqui, ó Você vai fazer isso aqui, ó Esse é o principal do skate Por quê? Você não tá arrastando muito bem com a outra perna Você tá só pensando em bater com a perna de trás E não tá arrastando a outra Então ele sempre vai ficar pra cima Ele vai ficar assim, ó Então, cara, arrasta o pé da frente, mano, ó Arrasta bem o pé da frente E ele vai pular Nossa, mas faz tanta facilidade e eu não consigo? Cara, já é no skate há muito tempo, cara Isso é treino Quanto mais você persistir na manobra Mais ela vai ficar no seu pé Então, ó, lembra? Põe o pé certinho assim Bate Arrasta Pula E vai treinando, mano Porque não vai ser fácil, tá? Então, mano, ó Bate, arrasta e pula Bate, arrasta e pula E é isso a olho Então, rapaziada Vou mandar alguns olhos aí pra você ver em câmera lenta Como é o posicionamento dos pés Como meu pé arrasta Como meu pé bate E como eu pulo Acompanha aí as manobrinhas de câmera lenta Espero ter ajudado você E vai treinando você E vai te e Ou 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 Então é isso, rapaziada Deixa o seu like aí no vídeo, mano Se você gostou desse tutorial Já comenta a próxima manobra Pra estar ensinando aqui pra vocês, fechou? E é isso, rapaziada Tamo junto Se você não é inscrito Já se inscreve E é nóis, mano Tamo junto Tchau